Estou muito bem acompanhada, mas eu já tinha dito isto antes, eu acho que a Marcha da Penha de França está em vantagem, porque não tem dois padrinhos. Tenho dois e meio. Tem dois? Tem três! Que é a Salomé Caldeira, que é a madrinha e também o nosso querido Rui Andrade. A Salomé tem aqui um bebezinho. Tenho, até agora está escondido, está disfarçado. Está a marchar, está a marchar? Está a marchar deste feijãozinho, que é para ficar já habituado. Olha Salomé, diz-me uma coisa, como é que te sentes hoje? Já quase, quase a desfilar. Sinto-me lindamente, é sempre um orgulho estar aqui na minha penha, que já é a minha e a nossa família, e nós vamos ganhar isto, lamento informar. Ah é? Então pronto, olha, amanhã estão na nossa tarte, nós temos programa em direto para receber os vencedores. E tu, Rui Zinho? Eu, o que é que queres que eu te diga o que é, Tânia? Quero que te digas que estás muito feliz, estás muito expectante. Estou muito feliz, está muito frio, mas estou muito feliz, adoro a penha, adoro a nossa marcha, acho que temos uma equipa incrível, os figurinos lindos, podem verem em casa já a seguir na nossa atuação, portanto temos tudo para ganhar, de facto. Ela tem razão. Então vamos a isto, pode ser? Vamos embora. Vamos embora, boa sorte. Eu na penha sou feliz. Eu na penha sou super feliz. Ora, muito bem. A vista sorriu lá em cima da colina batida pelo vento. Venha à penha ouvir histórias. É a marcha da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. É a marcha da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da colina já esperam pelas. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Lá longe no rio já se amizam pelas, no alto da penha de França a descer à Avenida da Liberdade. Acha que tu anda o bater do coração 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 É infinito O Déjo, afinal, pode ser qualquer pessoa O Rio é o Tejo, espalho de Lisboa O Déjo, afinal, é o rio mais bonito É o rio de um coração de Lisboa É infinito O Déjo, afinal, pode ser qualquer pessoa O Rio é o Tejo, espalho de Lisboa